Pessoal, o que chegou pra mim é aquela calça famosinha que tá pra aí e realmente essa calça é muito quentinha, ela é toda peluçada, olha só, isso aqui é mega quentinha, ainda mais agora no frio, nossa E o material dela é de ótima qualidade, ela estica super bem e olha só, parece que você tá com aquela meia calça tradicional, super recomendo gente E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto